Olá, essa é mais uma entrevista nossa. Estamos aqui hoje com o Donato Ferrara, que é o autor do blog De Vida Estoica, também tem um canal de YouTube, com muitos programas. Ele fez quantos cento e cento e cento e cento e cento e cento e cento? É mais de cento e cento e cento, não é? Mais de cento e cento e cento. Realmente, é um dos grandes divulgadores do estoicismo no Brasil. Então, vamos começar um papo bem lá nas origens, não é? Eu tenho um lugar. Qual a sua formação, qual a sua profissão? Nós sabemos que você é de São Paulo, não é? Você nasceu aí mesmo, você fez todos os seus estudos aí. E qual a sua formação universitária? Bom, eu sempre vivi em São Paulo, nasci no Largo 13 de maio, em Santo Amaro. Santo Amaro já foi uma outra cidade, mas hoje em dia faz parte de São Paulo, sempre vivi aqui. Conheço pouco de outros lugares, aliás, sou até meio alienado nesse ponto. e eu me formei em letras português pela Universidade de São Paulo. Não sou formado em filosofia, sou formado em letras. Mas sempre me interessei por filosofia, embora não compreendesse, especialmente, a filosofia antiga, nos primeiros momentos em que tive contato com ela. Quando eu era mais jovem, por volta dos meus 20 e poucos anos, quando eu lia os filósofos da antiguidade, eu não sentia uma reverberação interior, digamos assim. Eu não sentia que eles estivessem tocando em algo dentro de mim. e aquilo me parecia algo muito distante, uma realidade que se descortinava na minha frente, mas que não tinha muita relação comigo mesmo. Eu tinha uma preferência por filósofos mais contemporâneos, por exemplo, Nietzsche, enfim, Sioran, figuras assim. Não era uma gente muito otimista, digamos assim. Aquilo que já foi chamado a escola do desencanto. Mas era esse pessoal que eu costumava ler em termos de filosofia. E tendo uma formação em letras, eu era muito mais chegado, digamos assim, no estilo daquilo que construía a forma das coisas. E quando um filósofo da antiguidade aparecia adiante, eu não sabia muito bem como interpretar aquilo. Mas o tempo foi passando, até que um dia eu resolvi ler, já num momento muito complicado da história republicana brasileira. nós estamos, desde 2006, em um período muito complicado da história da nossa república, com diversos problemas e com radicalismos que se exacerbam a olhos vistos. Eu resolvi ler a República. E, digamos assim, para além do conteúdo metafísico e político dessa obra, o que me chamou a atenção ali foi a figura de Sócrates. Porque, apesar da transfiguração feita por Platão ali, de Sócrates para os seus próprios interesses, para ser um veículo da sua própria filosofia, existe algo da personalidade desse filósofo que ali já está claro, ou continua sendo claro. E algo que ele disse ali que me chama muito a atenção é que aqueles que amam a sabedoria, aqueles que entram no caminho da filosofia, do amor à sabedoria, assistem ao espetáculo da verdade. E, embora eu não saiba até hoje o que é isso, é uma fórmula que me chamou a atenção. Então, se existe um espetáculo que merece a nossa assistência, que merece a nossa concentração, a nossa atenção, é justamente o espetáculo que a verdade pode oferecer. Isso me chamou a atenção e comecei a reparar nessa figura, no modo como ela se construía ali em alguns outros diálogos de Platão, no Górgias, por exemplo. E, apesar de perceber que havia muito idealismo, digamos assim, por parte de Platão, havia sempre algo muito interessante, muito enigmático nessa figura. E eu me lembrei de certas leituras que eu tinha feito anteriormente, na minha formação acadêmica, de alguns estoicos que eu também não tinha compreendido. E eu voltei a ler Epicteto, na tradução do George Long. Até então, eu não tinha nem tido contato ainda com as suas traduções. Isso foi até um pouco antes das suas traduções irem para o Internet Archive. Isso foi por volta de 2011. Então, eu comecei a ter contato com o Epicteto e comecei a perceber o parentesco que havia entre Epicteto e o próprio Sócrates. Percebi que havia uma ligação de parentesco filosófico, espiritual, digamos assim, entre as duas figuras. E comecei a perceber que aquilo era, em alguma medida, aplicável. Aquilo estava vivo, de alguma maneira. E eu descobri um podcast, que não foi para frente, que tem cerca de 20 episódios apenas, de um sujeito que vive no Quebec, chamado Odio Stoa, em que ele lia os capítulos da obra que hoje nós conhecemos em português, graças à sua tradução, como as diatribes de Epicteto. Então, ali ele foi... Ele lia e falava um pouco daquilo e tudo aquilo foi me... me sinalizando na direção de uma possível aplicação. Posteriormente, eu descobri a sua tradução do manual. Eu creio que isso tenha sido depois de 2012. E, aos poucos, fui me dando conta de que havia mais pessoas, sobretudo no universo de língua inglesa, que se interessavam pelos estoicos e que viam naquela filosofia algo ainda aplicável em alguma medida ou em larga medida para os dias de hoje. Fui lendo essas obras, refletindo, mas eu relutei bastante até escrever a respeito, porque eu não quero ser tomado como um estoico, porque eu não sou um estoico, eu sou uma pessoa interessada nessa filosofia. Até que, em 2017, eu resolvi começar a escrever, adquirir um domínio no WordPress e comecei a escrever a respeito. Tomei a sua tradução do manual em alguns pontos, fui escrevendo outras coisas, já tinha tido contato com um blog que até então se chamava Stoicism Today, já tinha tomado contato com o blog do Máximo Pilhuti e isso me incentivou a tentar alguma coisa em língua portuguesa. Não havia muita coisa em língua portuguesa nesse sentido, havia uma moça de Recife que escrevia no Medium, o Stoicism Diário, alguma coisa assim, e havia um rapaz que tinha tentado ter um blog, se não me engano, do Rio, e que não tinha ido para frente. Então, resolvi tentar escrever a esse respeito no meu blog, The Vita Stoica, e que continua até hoje, mas eu já fui mais assíduo nesse blog. Eu preciso voltar a escrever. Infelizmente, eu escrevo muito devagar. Então, isso me desanima um pouco. Eu precisaria ver se eu consigo escrever mais rápido. Mas é isso. E o canal do YouTube, eu fui ter, creio que em 2018, final de 2018, porque ele é mais fácil de manter do que um podcast. O podcast demanda um trabalho sobre o áudio posterior, que eu não tenho condições de fazer, enquanto que em um canal no YouTube, você pode simplesmente ligar uma câmera, falar aquilo que tem para falar, e depois desligar, fazer o upload do arquivo e pronto. Então, é mais simples e por isso eu fiz o canal. Atualmente, ele está com 737 inscrições. Certamente não sou um grande influenciador, mas tem aí o meu público e estou satisfeito com ele até o momento. Ok. Deixa eu retornar um pouquinho. O que é interessante saber também é sobre o passado cultural das pessoas que estão lidando com estoicismo. E na sua infância, na sua juventude, na sua adolescência, quais foram as suas principais influências literárias? Vamos lá. Quando eu era mais jovem, eu lia muito divulgação científica. Então, Isaac Asimov, por exemplo, alguma coisinha do Carl Sagan. Eu gostava da superinteressante. Enfim, eu tinha mais esse perfil. Depois eu me descobri uma pessoa mais de humanas, depois dos 16 anos. E eu comecei a ler grandes clássicos da literatura, por exemplo, Dostoyevsky, Albert Camus. Enfim, me interessei por Machado de Assis. Em poesia, Fernando Pessoa, T.S. Eliot, Sylvia Plath. Enfim, grandes... Bom, Thomas Mann, Herman Hesse, essa de Queiroz. Então, li esse pessoal todo, até hoje gosto muito dessa literatura europeia e americana, mas tudo, digamos assim, do século XIX para frente. Do século XIX para frente, gosto muito do romance realista do século XIX, aprendi muito com ele. Creio que aprendi a ser uma pessoa mais observadora, talvez até mesmo mais tolerante, por meio desses grandes autores com que eu tive contato. E sempre me interessei mais por literatura do que propriamente por filosofia. Com essas pessoas, digamos assim, que eu aprendi a escrever também, imitando-as, às vezes de maneira descarada, mas é necessário imitar quem sabe escrever, não quem não sabe escrever. Imitando essas pessoas eu fui melhorando minha escrita. E a filosofia apareceu depois, apareceu em um segundo momento. E sobretudo a filosofia antiga. Com a filosofia moderna, eu acho que existe um inchaço conceitual, digamos assim, uma inflação de conceitos e de um vocabulário, por vezes, abstruso, intricado, demasiado complexo, que me deixa um pouco ressabiado, com um pé atrás. E creio que essa complexidade toda tem a ver com uma certa camuflagem do próprio pensamento. O sujeito não quer mostrar como é o pensamento dele, as claras, e cria lá uma teia de conceitos muito sofisticados para, sei lá, aparentar alguma coisa. E eu vejo também, no caso desses modernos, colaboração com tiranias. Enfim, para que esse vocabulário sofisticado quando o comportamento deixa muito a desejar. Gente que colaborou com o nazismo, gente que colaborou com o comunismo soviético e não disse nada a respeito do que sabia que estava acontecendo. Então, me parece que por trás de certas propostas filosóficas muito exuberantes no vocabulário, existe, muitas vezes, um comportamento que não é o mais recomendável. Ao passo que, na antiguidade, até mesmo porque não me parece que existisse ideologia tal como existe hoje, as coisas eram diferentes. E a filosofia, como Pierre Hadot muito bem demonstrou, e outros também perceberam e disseram, era um modo de viver. você notava quem era sério e quem não era sério vivendo na antiguidade ao poder avaliar se aquele indivíduo vivia ou não de acordo com os preceitos que ele pregava. E podia ver qual era o grau de fidelidade desse indivíduo a esses preceitos. E isso criava um ambiente, a meu ver, muito mais interessante do ponto de vista cultural do que aquele que nós temos hoje. Vejam só, estou fazendo aí uma valorização desse passado muito distante de nós que me parece, pelo menos desse ponto de vista, mais interessante do que o que existe hoje. E, de uma certa maneira, sempre que eu tive contato com o passado, uma coisa que me chamou a atenção é que as pessoas viveram em períodos muito mais precários do que o nosso. Em períodos de muito mais desconforto do que o nosso. Então, na antiguidade, ou mesmo na Idade Média, mesmo no século XIX, não havia vacinas, não havia analgésicos, as cirurgias eram, assim, uma forma da charcutaria praticamente, né, a medicina era muito pouco evoluída, as comunicações entre as pessoas eram muito difíceis, as distâncias contavam muito, né, por mais organizadas que fossem certas entidades políticas, e mesmo diante desta precariedade, mesmo diante de uma vida muito mais dura do que aquela que nós vivemos, muitas dessas pessoas jamais maldisseram a vida, isso que me chamava atenção, muitas dessas pessoas viam um valor positivo na vida, ou pelo menos na vida vivida segundo certos critérios, ou na vida que obedecia a certos princípios, e isto sempre calou muito fundo em mim, né, como pessoas vivendo em épocas muito mais destituídas materialmente do que a nossa, foram capazes de viver bem nesses momentos, foram capazes de dar grandes contribuições culturais para a posteridade, né, imagine-se, por exemplo, a penúria em que viveu um Dante Alighieri, né, ele se queixava o tempo todo, né, e exilado, sem dinheiro, vivendo numa outra cidade, e ainda assim, né, de, quase, por quase 15 anos trabalhando no seu grande poema. Então, imagine só o que era, o que eram as condições sanitárias em que ele vivia, né, o que era, o que era ter uma doença naquela situação. Isso vale para todo o passado e eu vejo, assim, com muita, com muita perplexidade, uma certa tendência hoje, em especial de quem tem, da minha idade para baixo, a não ver no passado nada além de um, de um montado de crimes ou de um, um playground de crueldades, né, uma coisa assim. Quando, na verdade, existiam todos os tipos de pessoa no passado, né, desde os caracteres mais sublimes, digamos assim, até as piores pessoas. Mas tudo isso dentro de uma vida muito mais dura do que a nossa é. acho que julgar essas épocas com a nossa régua é algo que demonstra uma grande ignorância. Em relação ao poeta, algum poeta preferido que tenha feito alguma, enfim, que sirva de paisagem para você, entende isso, que sirva de paisagem, aquele poeta que em diversas situações você vê e aparece o verso dele, né, na sua mente. Puxa, eu gosto muito, eu gosto muito de T.S. Eliot, gosto muito de T.S. Eliot, gosto muito de Ricardo Reis, mais de Ricardo Reis do que dos outros heterônimos de Fernando Pessoa, né, o mais clássico deles, né, é o mais, é o Horaciano, é assim, naquela, aquela, as imagens deles são até pouco, pouco originais, né, mas eu gosto muito dele, eu gosto daquela harmonia, né, que ele busca cultivar, gosto de T.S. Eliot, que é um poeta, assim, da perplexidade, né, gosto de, eu gosto de Dante, né, enfim, esses são, acho que são os meus preferidos, né, eu já li muito Rimbaud, Rilke, né, enfim, Augusto dos Anjos, né, essa turma mais angustiada, né, digamos assim, hoje eu acho que prefiro coisas mais, mais calmas, mais, mais tranquilas, mais harmoniosas, né, mas o seu grande poeta de predileção também é uma, tem sido uma descoberta muito grata, né, Ferreira Rugular é sensacional também. E cineastas, alguns cineastas, sim, e especialmente o estoicismo, né? Olha, eu acho muito complicado encontrar caracteres estoicos, ou sei lá, estoicizantes nos filmes, porque o que vende são as paixões, né, então a pessoa contida ou uma pessoa que procure o autodomínio não costuma aparecer muito nos filmes, porque acaba não chamando tanto a atenção, né, das pessoas. Então, do que é que se, do que é que se cultiva nos filmes, né? Então, as grandes crueldades ou as grandes histórias de amor, né, ou, enfim, aventuras em que há não apenas destemor, mas temeridade mesmo, gente se, se, se arriscando. então, não me parece que existam tantas figuras estoicas assim. Um filme que eu acho que tem uma figura próxima do estoicismo é um que foi traduzido aqui para o português como O Homem que Não Vendeu a Sua Alma. É um filme da década de 60 sobre a vida de Thomas More. em inglês é A Man For All Seasons isto é Um Homem Para Todas As Ocasiões, né? Alguma coisa assim. E de fato ali se mostra Thomas More como um indivíduo que praticava, né, o controle de si e se defrontou ali com uma situação política, político-religiosa, né? Melhor dizendo, fora do seu controle e se manteve fiel, né, às suas convicções pagando um preço muito alto por causa disso, né? Ele acabou sendo sentenciado à morte. Esse é um filme que me parece ter algo, né, de estoico. O filme, eu sei que você não gosta dele, mas o filme do Sócrates do Rossellini tem lá as suas luzes, né? Mas fica a dever porque é um filme feito para para a televisão também, né? Não é grande coisa. Falando de um cineasta totalmente diferente de quem eu gosto muito, eu diria que Mário Monicelli é o de grandes comédias, né? Como Branca Leone, como Parente à Serpente, é um dos meus os meus cineastas favoritos, né? Gosto... É um humor terrível, né? Um humor de uma alegria cruel, né? Como diria Kurtz ou Malaparte, né? Mas eu gosto bastante dele e fiquei muito chocado com a morte que ele teve, né? Porque ele já tinha uns oitenta e tantos anos, recebeu um diagnóstico de câncer num hospital, né? De Roma, disse, o senhor me dá licença, pegou um elevador, foi até um um andar mais alto e se jogou dali. Isso me chama muita atenção, fiquei muito chocado. É, não, foi uma coisa assim, ele decidiu em poucos segundos se jogar dali, com oitenta anos, espera mais um pouquinho aí, né? Que... Mas ele não, acho que não queria viver daquela maneira. Enfim, né? Cada um com a sua história. Ele quis sair de cena de forma espetacular, né? Eu acho que sim, né? Acho que sim, né? Com seus heróis. Mas é um cinesta muito negativo, né? Também, né? Vamos dizer a verdade, né? Eu gosto muito da comédia italiana, né? Gosto muito da comédia italiana, ela moldou o meu caráter. Eu acho que muito da caretice, né? Que nós estamos vendo aí aparecer, se deve ao fato de não termos mais boas comédias italianas em circulação, porque elas tiravam sarro de tudo, né? Tô lembrando aqui de Pato com Laranja, né? Pato com Laranja. Sim, sim. Nesse sentido, talvez as comédias sejam o que há de mais histórico no cinema, né? Talvez, né? Tem o estoicismo que é o ridículo, né? É, sem dúvida. Adoro o ridículo, adoro o escárnio mesmo, né? E tem o humor pesado. Não, é verdade. É o humor... Hoje em dia as pessoas estão vendo o estoicismo como mongos. Não, claro que não, né? Foi a primeira visão que eu tive dando os estoics, por isso que eles não me chamaram tanto. Penitencial. É uma coisa... É, é uma visão... É, parecia um jansenista, sabe? Aquele rigorismo absurdo daqueles franceses que nem saíam de dentro da abadia de Poirot Royale, né? Porque tinham medo de se contaminar com o mundo e tal, né? Parecia... Eu, quando os li, não entendi do que que estavam falando, né? Posteriormente só que eu fui entender. É necessário ter uma certa maturidade, né? Para entender. Esse é um problema, né? Eu vejo o estoicismo. Não sei se é um problema, mas, enfim... Eu também tive essa mesma experiência de ler alguma coisa. Não muita. Em algum momento e não ver nada. E passar adiante, sabe? Só mais tarde eu percebi algo. em relação a uma cidade, uma cidade. Você disse que você que morou em São Paulo, né? São Paulo é a sua cidade? No coração? Ah, sim, né? Ah, bom. Não, enfim... Não, eu queria conhecer algumas cidades. Você teve... Muitas oportunidades, né? Você já foi para Londres, você já foi para... O mais longe que eu fui foi em Buenos Aires, né? Mas eu queria conhecer a cidade do meu pai, né? Que é Alexandria. Seria interessante, né? Não sei como é que... É verdade. Eu acho que você comentou isso comigo. Você é pai de Alexandria, né? É grego de Alexandria? É o quê? Então, ele nasceu em Alexandria. Em Alexandria, havia comunidades não egípcias vivendo ali, né? Porque sempre foi uma cidade cosmopolita. Então, havia muitos judeus, havia... Além dos cóptas, né? Que eram uma... Que são egípcios, né? Aliás, anteriores aos árabes, né? Havia os cóptas, havia os judeus, havia muitos italianos, havia muitos gregos, havia ingleses, franceses, né? Além de árabes de outras regiões. Então, ele nasceu ali em 1945, no final da guerra. Meu tio, que ainda está vivo, né? Fala... Diz que tem muitas saudades de ir lá, mas eu não sei se está bom, né? De visitar, né? Porque o Egito está agora novamente numa ditadura, né? Enfim. Mas eu gostaria de conhecer... E, bom, conhecer Roma também, né? Atenas também, enfim. Claro. A Alexandria é a cidade de um outro meu poeta preferido, que é o Cavafes, né? Cavafes, maravilha. Tem um comentário francês sobre o Cavafes mostrando algumas cenas de Alexandria. E eu vou tentar achar... Eu vi uma vez na biblioteca da... Isso, é. Isso é o José Paulo Paes, né? Isso, é essa edição. Essa edição, uma vez, eu comprei num sebo. E aí, eu li, não parei mais de ler, porque acho que tinha uns 14 anos. Voltemos aqui. Você falou brevemente como você encontrou. Fiquei curioso. Você começou lendo por George Long, né? nesse tempo. Você conseguiu uma edição física? Não, eu li a edição no Internet Archive, né? Eu baixei o Internet Archive, baixei no Internet Archive, imprimi, e comecei a ler. O George Long, pra quem é falante de língua portuguesa, com um certo nível, né? Cultural, né? É bastante compreensível. Há muita reclamação, né? Do preciosismo dele por parte de falantes da língua inglesa, né? Porque ele coloca algumas dificuldades, assim. Ele tem um vocabulário mais latinizado, né? Mas, pra nós, é fácil, conhecendo-se o inglês, né? Evidentemente. Pra nós, não coloca muitos problemas, não. O Matthew Arnold, que é um crítico, acho que norte-americano, do século XIX, que teve muita importância na sua época, que foi meio esquecido hoje em dia, dizia que, apesar de George Long às vezes colocar mais palavras do que era necessário, era tão boa a sua tradução que ela valia a pena por si só. Ela ficava em pé por si só. Falava disso na tradução dele de Marco Aurélio, não exatamente na tradução de Epicteto. Eu comecei por ali. Eu acho que você nem tinha ainda colocado o seu material no Internet Archive. Posteriormente, é que eu fui encontrar o seu material no Internet Archive. Coragem sob fogo, né? Que é a tradução de um discurso, né? do James Stockdale, vice-almirante da Marinha Norte-Americana, que você fez com, tradução que você fez com o Joelson Nascimento, né? E também, posteriormente, é que apareceu a sua tradução do Enheridion, do Manual de Epicteto. Creio que por volta de 2012, né? Por aí, né? Que você tenha colocado à disposição do público. Ali eu vi que havia pessoas trabalhando com o Epicteto no Brasil, né? Fiquei feliz. E um dos maiores problemas que nós temos aqui em língua portuguesa é a penúria, né? De traduções, né? Então, temos poucas traduções, né? Infelizmente. Eu creio que Marco Aurélio até seja uma espécie de exceção, né? Porque há algumas traduções de Marco Aurélio, né? Embora eu não conheça nenhuma que eu possa dizer... Acho que você conhece um professor que fez uma tradução direta do grego, né? Não, eu conheço duas. São do inglês, né? Eu conheço duas que me parecem feitas diretas do grego, perdão. A do professor Seabra e a do professor Edson Bini, que são duas recentes, aliás. Uma é de 2016 e a outra é do ano passado, 2019. Enfim, tenho lá minhas reservas, né? Com relação às duas. A do Edson Bini é mais escorreita, tem uma leitura mais fácil. Mas, enfim, são tentativas e esforços louváveis de todo modo. Mas nós temos justamente essa penúria, né? De traduções que dificultam a nossa vida, que dificultam o conhecimento dessa filosofia. Por exemplo, Sêneca tem uma única tradução direta do latim para a língua portuguesa, que é esta aqui, né? Esta aqui é pela Fundação Calusti Gulbenkian do professor JA Segurado e Campos. E a única tradução que se tem das epístolas da Lucilio, das cartas da Lucilio, completa para a língua portuguesa. Não há outra. E ela está, infelizmente, disponível apenas nessas edições de luxo da Fundação Calusti Gulbenkian, que atualmente no Brasil não podem ser comprados por menos de 150 reais usadas. certo? E o preço é daí para cima. Infelizmente, eu comprei esta numa época em que tínhamos uma relação mais civilizada com o dólar. Atualmente, é impossível. Eu descobri também uma tradução antiga de Marco Aurélio, que está aqui, que é a tradução que eu uso na minha série PLMMA, Projeto de Leitura das Meditações de Marco Aurélio, que tem 160 e tantos episódios, a tradução de Dona Virgínia de Castro Almeida. É uma tradução muito provavelmente feita a partir do francês, tem problemas, mas tem dois méritos. Primeiro, ela é inteligível e, segundo, ela está em domínio público, porque faz mais de 75 anos que Dona Virgínia de Castro e Almeida morreu. De modo que é uma tradução que se pode usar, uma tradução que se pode inclusive reimprimir, se for o caso, recolocar em disposição para o público. A disposição para o público. Então, esse é o nosso grande problema, para quem está lidando com essa filosofia. A falta de traduções confiáveis dos diversos autores. Porque se você está em um ambiente de língua inglesa ou de língua francesa, você tem aí diversas opções, tanto antigas quanto novas, para escolher. Dá para comparar as traduções. traduções. Enfim, aqui às vezes só existe uma tradução disponível. No caso das diatribes de Epicteto, a única tradução é a sua, Aldo. Não há outra e é um trabalho que você está desenvolvendo ainda. Quem não lê em outras línguas acaba ficando privado de algumas coisas, infelizmente. Essa é uma questão que precisa ser melhorada. O que é a filosofia estoica para você? Como você definiria os principais objetivos, os principais ensinamentos? Você tem uma síntese na sua mente de bolso? Bom, a filosofia estoica se baseia na ideia de que o único bem existente é aquilo que eles chamam arete em grego que foi traduzido como virtus em latim. Nós traduzimos como virtude ou excelência. Então, o único bem é uma excelência que é possível ao ser humano que está inscrita dentro dele, que está ao alcance dele. Então, este é o único bem existente. e tudo o que cerca o ser humano são, digamos assim, materiais para que este bem que vive dentro dele possa se manifestar. Então, esta é uma ideia fundamental do estoicismo e isto torna para a filosofia estoica certas coisas que são tidas como bens de maneira até mesmo inquestionável como apenas, digamos assim, apenas acidentes ou coisas circunstanciais. Por exemplo, a riqueza, por exemplo, mesmo a saúde, por exemplo, a fama ou a reputação ou a posição social ou um cargo ou qualquer coisa do tipo. Então, todas essas coisas que são vistas como como bens pelo senso comum para os estoicos são apenas indiferentes preferíveis, apenas coisas que as circunstâncias são capazes de prover, mas que podem ser retiradas a qualquer momento, podem também não estar presentes na vida de um indivíduo. Então, o indivíduo pode buscar a riqueza com todas as forças dele e não chegar a esse ponto. E aí, qual seria a solução? Viver e morrer infeliz? Então, os estoicos diriam que esta não é uma boa vida. Mesma coisa para a fama, o sujeito pode buscar a fama a qualquer custo, não obtê-la, não chegar a ela ou chegar a ela e depois perdê-la e tomar aquilo como um bem para os estoicos é uma coisa de pessoas enfim, ensandecidas, pessoas sem razão funcionando bem. Esta é a definição, digamos assim, de livro texto. Agora, para mim, pensando no meu caso em particular, o estoicismo tem apelo porque ele chama a atenção, chama a minha atenção para o fato de que mesmo com circunstâncias muito adversas, mesmo com obstáculos que a vida é capaz de trazer, ainda assim há um recesso interior de bem que pode ser buscado a qualquer momento no próprio valor individual e no modo como esse valor individual pode transbordar para ações que tenham impacto na vida das outras pessoas. E eu gosto muito de uma formulação que foi feita por um professor espanhol da Universidade de Granada que diz existem três grandes problemas para o ser humano a injustiça o sofrimento e a morte e se você não tem uma filosofia de vida diante desses três grandes problemas a vida pode parecer uma coisa sem valor ou a vida pode parecer um ou um vale de lágrimas ou algo sem sem sentido e justamente o que me parece que o estoicismo é capaz de dar não é a única filosofia que é capaz de dar isso mas ela tem certo apelo para mim é um valor para a vida mesmo diante da possibilidade de nós nos depararmos com injustiças da possibilidade de nós nos depararmos com o sofrimento tanto nosso quanto dos nossos semelhantes e de nós nos depararmos com a morte das nossas pessoas queridas e com a perspectiva da nossa própria finitude então como diante desses acontecimentos desagradáveis desses problemas que a existência traz manter-se firme manter-se aferrado a sua própria dignidade digamos assim é algo em que o estoicismo insiste bastante e um outro fato é que por meio do lado social da virtude você se abre a uma ação também para os outros você se abre para aquilo que se chama justiça e também para a amizade também para coisas assim né então para mim a filosofia estoica da qual eu não posso nem mesmo me considerar um adepto apenas uma pessoa interessada nela tem essa essa grande virtude de afirmar afirmar o valor da vida não da vida vivida de qualquer maneira mas da vida vivida segundo certos princípios diante de coisas que são muito duras que podem ser muito desagradáveis eu acho que essa ideia de que apesar de toda exuberância do mundo de todo interesse que a vida é capaz de proporcionar para nós existem coisas muito difíceis está intrinsecamente ligado a tudo aquilo que os estoicos dizem e o fato de eles insistirem na possibilidade de nós vivermos bem mesmo com coisas muito difíceis muito adversas é o que mais me chama atenção neles eu perdi meu pai bastante cedo e digamos assim eu não consigo levar a sério uma filosofia que não trate da da questão da morte que não traga isto para os meus olhos de tempos em tempos eu acho que se você fica só nisso pensando nessas coisas adversas também isso pode se tornar mórbido especialmente se você não tem um propósito na vida se você não tem um propósito na vida e se você fica no memento mori o tempo todo isso pode não ser bom mas o que os estoicos dizem é que você deve cumprir os papéis sociais também você deve buscar a sua a sua valia na sociedade que você deve buscar alguma coisa para temperar a vida digamos assim isso é também interessante agora sem o propósito mesmo ficar só nessa nessa tecla não é bom com base nisso que você tem meditado não estou perguntando isso em relação aos estoicos mas como você vê o humano diante do cosmos que é o humano diante do cosmos como você sente esse problema como você aborda isso porque parte do problema da morte se envolve a morte do homem humano sem dúvida nós somos muito pequenos muito muito pequenos e à medida que vamos estudando percebemos quão pouco sabemos do universo nós estamos num ponto de um universo que nós nem sabemos se é o único mesmo num ponto meio periférico de uma galáxia periférica e estamos aqui sem sem saber muito bem porquê segundo a teoria da evolução segundo uma certa ideia de psicologia evolutiva pode ser uma maneira de ler essas questões nós desenvolvemos uma inteligência que foi capaz de nos facultar para a intervenção na natureza para criarmos ferramentas e tudo aquilo que se chama de técnica as pontes os edifícios enfim construímos as cadeiras computadores tudo tudo que nós temos à nossa disposição hoje mas ao mesmo tempo essa inteligência que nos permitiu intervir sobre a natureza até mesmo de maneira predatória muitas vezes também nos revelou certos aspectos não muito confortáveis da existência também nos revelou a nossa ignorância com relação a um passado distante também nos revelou a nossa pequenez diante do tamanho do cosmos e também nos revelou e nos revela a todo momento a nossa própria finitude e as grandes incertezas com relação a nossa própria vida então essa inteligência acaba sendo uma uma faca de dois gumes digamos assim e eu entendo essas essas tradições filosóficas e espirituais não é o caso do estoicismo que vem essa inteligência como algo doentio como uma doença do ser humano como um um presente de grego dado ao ser humano uma coisa falsamente benéfica porque pode conduzir a uma tristeza muito profunda entendo essas tradições que vão nesse sentido entendo também aqueles que percebendo isso acham que somente uma transcendência é capaz de resgatar o ser humano eu entendo tudo isso não necessariamente a maneira como eu vejo mas o que me parece é que o ser humano é uma uma criatura especialíssima dentro da natureza apesar da ambivalência da sua inteligência e algo em que os estoicos talvez não insistam tanto mas que me parece essencial é a nossa capacidade de amar eles insistem nisso em termos integrados ao intelecto o amor deles está integrado ao intelecto não que o amor não deva ser assim ou que o amor sendo assim não seja bom mas acho que às vezes falta um pouco disso pelo menos no que nos chegou deles pode ser que eles insistissem nisso em outros pontos e esses escritos não tenham ficado para nós e essa capacidade de amar é complementar digamos assim a nossa a nossa a nosso intelecto a razão o logos que os que os estoicos viam como no âmago do próprio universo capaz de organizar o próprio universo a meu ver está ligado a um amor que existe em tudo em todas as coisas né e esse amor é de alguma maneira redentor esse amor é de alguma maneira pelo menos reconfortante né é reconfortante perceber que a maior parte de nós não sente vontade de pegar um machado e matar o seu semelhante né é reconfortante perceber que nós não nós não somos todos cegos ao sofrimento dos nossos dos nossos companheiros aqui na terra tem um confuciano chamado Mencio né Mengzi que tinha uma visão muito positiva do ser humano né ele dizia que o ser humano era intrinsecamente bom quase sempre bom porque ele não conhecia nenhum ser humano que diante de uma criança chorando não se comovesse é diante de uma criança sofrendo não se sentisse tocado né então eu creio que o amor a compaixão essas sentimentos né aparentados também façam parte da grandeza do ser humano essa grandeza evidentemente é uma grandeza em termos terrestres né porque no cosmos nós somos muito pequenos né mas ainda que nós não sejamos as maiores criaturas do cosmos ou ainda que os estoicos talvez tenham razão em supor que o cosmos seja o protagonista né nós somos parte né desse cosmos nós somos uma maneira como esse universo se experimenta a si mesmo e não há somente esse logo mas há também a possibilidade de amar a possibilidade de criar laços vínculos né com os nossos semelhantes com a natureza com os animais com todas essas coisas e acho que essas duas grandes potências humanas tornam a vida boa né o intelecto e o amor essas duas coisas se complementam acho que que é isso e se isso vence a morte eu já não sei dizer né mas que isso dá uma outra dimensão a vida eu acho que eu não tenho dúvida pelo menos neste momento eu ah sim eu estava vou fazer um rápido comentário de uma foto que eu disse que eu me identificava sim sim do cachorro na chuva você que reparou que estava chovendo para mim só estava não tinha reparado e na rua né e olhando sentado olhando assim o movimento de noite e justamente isso você olhou e você poxa mas é um cachorro sozinho na chuva eu falei não na verdade é um cachorro que ele está abraçado pela noite certo o que você está falando é esse amor cósmico sem dúvida né há esse sentimento de bem estar no cosmos eu acho que uma das coisas que a gente atinge pelo estoicismo a gente percebe essa presença benéfica vamos dizer assim mas deixa eu fazer mais uma pergunta a você você faz meditações diárias você trabalha no estoicismo olha eu já fui mais já fui mais afinco com isso né eu fazia bastante a meditação de manhã dentro do carro né inclusive a premeditação dos males futuro né premeritatio valorum futurorum né imaginar coisas ruins que pudessem acontecer para a história preparada etc etc mas nesta quarentena está complicado né a minha rotina está meio em frangalhos né digamos assim eu tenho uma breve experiência com meditação de tipo mindfulness né e é uma outra visão é interessante né a raiz disso é o budismo é interessante porque o que o budismo diz fundamentalmente é que você não se identifica com os seus pensamentos que você existe por debaixo dos seus pensamentos digamos assim que seus pensamentos passam isso é uma é uma é uma frase do próprio buda como os os as nuvens passam pelo céu né e você vai se dando conta de que se você não é os seus pensamentos se você não se resume aos seus pensamentos você não pode aderir a eles da maneira de maneira imediata né os os estoicos insistiriam na questão do pensamento certo né do pensamento adequado eles diriam existem pensamentos adequados e pensamentos não adequados e você dá o seu assentimento aos pensamentos adequados e não aos inadequados os pensamentos inadequados são geradores de paixões né isso é emoções violentas as emoções como ira tristeza pavor e por aí vai e coisas assemelhadas é e eu teve um momento que foi bastante feliz em que eu combinava essas coisas eu combinava as meditações de tipo estoico com um pouco de de meditação do tipo mindfulness e era um resultado que me parecia bem satisfatório eu me sentia bem a maior parte do tempo o dia inteiro uma coisa que eu sinto dificuldade de fazer é aquela meditação noturna né que é que é proposta por Sêneca que é lembrada por Sêneca como algo aliás acho que próprio dos pitagóricos quem começa a fazer isso são os pitagóricos e é interessante é legal é não sei se é necessário fazer todos os dias viu não sei se é necessário fazer todos os dias porque senão isso cria uma um tipo de dinâmica em que você não consegue fazer aí você se recrimina por não conseguir fazer aí você fica se sentindo mal aí se acontece alguma coisa de ruim no seu dia e você não sente que teve aquele mesmo autodomínio e você vai pensar puxa se eu não se eu tivesse sido mais mais zeloso no começo do dia isso não teria acontecido então eu não acho que é necessário fazer o tempo todo mas se você tá numa época que isso é necessário faça né é então é interessante essa ideia de você procurar analisar o seu pensamento né porque dos pensamentos é que nascem as emoções são sucedâneos né e isso essa análise é importante agora eu devo confessar aqui é que nem sempre estou à altura né do dessa dessa análise porque é muito difícil a gente é muito tem mentes muito indisciplinadas né mais uma pergunta e como você vê o atual estágio da humanidade especificamente da civilização brasileira né e como você acha que o estoicismo pode ajudar no meio disso né no meio disso tudo ainda mais quando a gente vê algumas apropriações muito infelizes do estoicismo né para não fazer propaganda certo bom mas como você vê como que você vê o atual estágio da humanidade né da civilização brasileira e o estoicismo em relação a isso é o Brasil tem problemas muito grandes né e são problemas muito grandes e muito relitentes né que estão aqui há muito tempo né por exemplo nós não fizemos as nossas contas com a escravidão então temos aí uma identificação né dos pobres com os negros ou aqueles que são pelo menos mestiços mais escuros né pelo fato de não termos conseguido ao longo das últimas décadas integrar essas pessoas né de maneira mais substancial além disso temos problemas como falta de saneamento básico precariedade enfim tudo aquilo que todo brasileiro sabe né o Brasil está num momento muito conturbado e com aquelas precariedades que nós já conhecemos e a vida aqui acaba sendo acaba tendo um grau de de brutalidade muitas vezes é muito grande é de modo que você encontrar no meio dessa possível brutalidade uma maneira né de buscar uma integridade de si próprio é algo que me parece um um antídoto né pra essas coisas agora tudo isso dependeria né de pensando numa difusão né maior tudo isso dependeria de nós termos edições é dos estoicos de boa qualidade de termos livros é em bom com bom preço né é várias traduções dos mesmos textos é várias propostas do que seja o estoicismo sendo discutidas e as coisas aqui ainda são muito incipientes e ainda existem esses esses casos né de apropriações assim discutíveis né por parte de de pessoas às vezes até bem intencionadas mas assim sem uma uma formação humanística razoável né é não sei se o estoicismo seria uma coisa que atingiria muitas pessoas eu acho difícil né porque ele tem um grau assim de de dificuldade mesmo considerável né mas ele poderia pelo menos pelo menos chegar a alguns milhares de pessoas né ou algumas centenas de milhares de pessoas no Brasil tornando-as mais éticas tornando-as mais mais tranquilas consigo mesmas tornando-as mais capazes né de reconhecer o bem comum e de agir nesse interesse e eu creio que por incrível que pareça um dos melhores laboratórios para isso seria um país como o Brasil seriam os países latino-americanos né então eu não entendo a digamos assim a não vou dizer falta de interesse mas eu entendo a o interesse reduzido né que isso tem tendo-se em vista o panorama que nós temos nos países da América Latina né com todas as todos os problemas que eles têm quer dizer justamente pelo fato de a nossa nossa realidade ter muito de degradada e mesmo de brutal quando não pelo menos de deprimente é que o estoicismo seria capaz de nos ajudar de nos fortalecer de nos inspirar a coragem a prudência enfim a a justiça e a moderação né veja-se por exemplo o total descrédito em que caiu uma virtude como a da moderação ninguém acha mais que ser moderado é necessário né por exemplo as redes sociais são um grande palco de imoderação e essa imoderação tem um custo ela quando se acumula né durante muito tempo leva a uma animosidade que não se dissipa que não se desfaz né pode levar a uma guerra civil pode levar a enormes violências né e não se fala não se fala disso dessa necessidade parece que os moderados na verdade são pessoas frouxas né são pessoas sem sangue quando não quando a moderação é uma uma virtude que sempre foi prezada né tanto na antiguidade quanto na idade média mesmo né mesmo em contexto já católico né enfim eu acho que um país como o Brasil justamente por oferecer uma uma realidade menos menos confortável seria um lugar ideal né pra nós colocarmos em prática pelo menos alguns aspectos dessa dessa filosofia e essa filosofia às vezes desperta mais interesse em lugares em que a vida está absolutamente resolvida né lugares como subúrbios dos Estados Unidos né que a vida transcorre numa uma uma tranquilidade invejável né como pequenas cidades europeias né enfim que tudo está resolvido ali né então e ali é que estão os estoicos né eu acho que os estoicos tem que estar no olho do furacão mesmo né tem que aparecer pra justamente se contrapor né ao que existe ao que existe hoje né e politicamente o país é uma bagunça né bagunça péssimos exemplos de todos os lados sem muita perspectiva de mudança em curto e médio prazo infelizmente bom esse foi o Donato Ferrara agradeço a entrevista muito boa ainda ficaram algumas perguntas mas vamos deixar pra próxima né tudo bem e alguma mensagem final eu agradeço aí a oportunidade que você tá me dando né e é enfim é isso a questão é é você reconhecer que existe uma uma tranquilidade possível para o ser humano né existe uma um valor né que o ser humano pode ter um valor não importando as circunstâncias externas não importando as circunstâncias externas e isso pode trazer uma mudança a soma né de pequenos esforços pode trazer uma mudança no longo prazo não agora né no longo prazo espero que isso seja possível não apenas pelo lado da filosofia histórica mas pelo lado de outras iniciativas né que tem outra orientação espero que nós consigamos aí melhorar a situação pelo menos do nosso país né obrigado abraço boa noite boa noite boa noite boa noite Obrigado.